E aí quando eu cheguei, desci do carro ainda meio que em movimento, subi a escada que tinha na frente do prédio. Cheguei, ela tava no chão, na grama. Aí ela tava com vida, ela respirava ainda. Aí eu cheguei e a minha preocupação assim, tá com vida. Tá. Já chamaram a ambulância? Chamaram, e assim, eu liguei pra ambulância na frente dela. O meu irmão ligou pra ambulância, todo mundo que tava comigo ligou pra ambulância. Mas já tinham chamado a ambulância? Já tinham chamado a ambulância, que é o que acontece no início do documentário. O primeiro que chama a ambulância, eu acho que é o seu Lúcio, que era o síndico. O síndico? Porque o porteiro ligou pro síndico e o síndico fez essa ligação. É a primeira ligação.